Oi, tu ouro, cabelo! Casou, casei, complicou, compliquei Terei homem casado, tô com treino, eu não puxado Casou, casei, complicou, compliquei Terei homem casado, tô com treino, eu não puxado A mulher é coisa boa, não existe discos Mas depois que a gente casa, ela vira um freio de mão E o homem fica preso, festa de papel passado Come só pasto de casa, dentro do carro alopeado Casou, casei, complicou, compliquei Terei homem casado, tô com treino, eu não puxado Casou, fez agora Complicou Terei homem casado, tô com treino, eu não puxado Eu também já fui solteiro, também fui um garanhão É esse um carro novo, doido pra queimar o chão Hoje ainda sou um carro, mas eu não posso rodar Tô com treino, eu não puxado E a mulher não vai soltar Casou Complicou Terei homem casado, tô com treino, eu não puxado Terei homem casado, eu não puxado Ô mulherada, é pra vocês agora Mulher que não dá Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher do ano, nunca vi mulher do ano Tem mulher que dá trabalho Tem mulher que dá problema Tem mulher que dá vida e dá galho Tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá projeitinho Jeitinho pra dar uma chorada Tem mulher que dá vida e dá carinho Tem mulher que dá porrada Cata pra mim, que eu digo isso Eu penso assim Tem mulher que dá Na cara Tem mulher que dá Tem mulher que dá Tem mulher que dá Tem mulher que dá Não sei, não sei É mulher que tá de gosto É mulher que tá de pena Vontade de dar estampada no rosto De novo você, eu digo isso Eu penso assim Nunca vi mulher não Nunca vi mulher não Vou fazer com as mãos assim Porque fica bonito Show de bola Vai no refrão Eu digo isso Digo não Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher não Tem mulher que tá na cara Tem mulher que tá despesa Tem mulher que tá de pena E não para Tem mulher que tá tristeza Tem mulher que tá Mなら Ganhou é mulher que tá Correio Tem mulher que tá É mulher que tá E tá E dá canseira É mulher que tá É mulher que tá Menclar Eu digo isso, mulher que não dá voa Eu penso assim, não cabe em mulher voando Eu digo isso, digo não é voa Mulher que não dá voa Mulher que não dá voa Eu penso assim Não cabe em mulher voando Não cabe em mulher voando Não cabe em mulher voando Segura aí, segura Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Em saudade e vários carinhos Na volta e andou seus braços Pra ganhar os seus carinhos E a liga era do que é maço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Tu bateu e me deixou Uma negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Minha estrela sem demora Estou louco pra saber No lugar que você mora Também quero te receber Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Agora quem sabe canta com a gente Quero ouvir você Vem, anda aí A gente daqui A imagem de casa É um ditado muito certo Quem ama Quem tem um amor distante Coração sofre bastante Com força Se você tem outro amor Me esclarece É um ditado muito certo Quem é Quem é Quem tem um amor distante Quem tem um amor distante Com as mãos Coração sofre bastante Se você tem outro amor Se você tem outro amor Do Pará ou Opeba Essa é a voz pra não Meu Deus, onde está agora A mulher que amo Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que em que distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, onde que o vento Encontre com ela Pra dar tristes notícias Com seu a noite E ver que por não estar Abraçado por ela Eu choro meu pranto Escondido No colo da noite Meu Deus Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me domina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Todas as noites venho nesta casa Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora em que chego Deixa reservada Não canta essa mesa Quando a retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado E ela não pode vir sentar comigo E ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém Nem mesmo amigo Pra não ver chorar E esse meia gato Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher Escrevo o nome da mulher que erra Mais uma Tô de fogo O reto é o derrado E ela não pode vir sentar com o nome da mulher E ela não pode vir sentar com o nome da mulher E ela não pode vir sentar com o nome da mulher E ela não pode vir sentar com o nome da mulher E ela não pode vir sentar com o nome da mulher E ela não pode vir sentar com o nome da mulher Ele diz que é gavião, que é contador, que é chabonete Ele diz que é gavião, que é contador, que é chabonete Gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no pinto Gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no pinto Gavião que voa vai, tá querendo matar a fome O gavião que voa vai, tá querendo matar a fome Na verdade todo gavião, quando pousa no chão, é um pinto que sobe Na verdade todo gavião, quando pousa no chão, é um pinto que sobe Ele diz que é gavião, que é contador, que é chabonete Ele diz que é gavião, que é gostoso, que é chabonete Gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no pinto Gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no pinto Pega pinto pequeno, gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião, tem cinto, é de cobra de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião, tem cinto, é de cobra de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é bonita Gavião só dorme no palco, gavião só vive com pinto no pinto O caminhão só dorme no pau, o caminhão só dorme com o bim do novi Refrão, ele diz que é o caminhão Se arca bonita, ele diz O caminhão só dorme no pau, o caminhão só dorme no pau, o caminhão só dorme com o bim do novi O caminhão só dorme no pau, o caminhão só dorme com o bim do novi Pois também chega pinto pequeno, o caminhão já está de cabra grande, mas também chega pinto pequeno Se matar o caminhão, tem tida de cobre, é de pinto que ele tá vivendo Pra matar o caminhão, caixinha de cola de pico Ele diz que é caminhão, que se acha bonito Ele diz que é caminhão, que é gostoso, que se acha bonito Caminhão, que dá meu pau, caminhão, que a pinta no bico Caminhão, que a pinta no bico Caminhão, que a pinta no bico Toda vez que eu viajava pelas trandas de ouro fino De longe Vai cair aí Quem corria, abria a porteira, depois Toque o berrante, seu moço, quebra-me, fica ao vivo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado, vai vocês Que Deus Pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocar Fizemos a última viagem E eu, Chico Mineiro E eu, Chico Mineiro E eu, Chico Mineiro E eu, Chico Mineiro Viajando muito dia Pra chegar em Orofino Aonde mais fácil são as noites Você, no mar A festa estava tão boa Mas antes não tivesse isso O chique foi baleado Por um homem desconhecido Agora é você! Largue! O meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o seu chico mineiro Depois daquela tragédia Não sabia da nossa amizade Quando visteis documento Vem saber que o chico mineiro Era meu egípcio Vem saber que o chico mineiro Era meu egípcio mineiro Graçinha, né, Gerardo? Alô, ciganos do meu Brasil! É pra vocês aí! Abraço do ginigeno pra vocês, meus irmãos! Mais uma noite que vem Eu vou aqui sem ninguém O coração, meu amor O coração, meu suporco de amor Fazer louco que espera E ela não é Toda noite é assim Toda noite é assim Ela me lembra de mim Eu sozinho nessa casa Tô solidade E a vida só tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano que eu gosto Quando ele se apaixou Bate um pouco o balcão Aí vira por recargado Meu coração é cigana, mas é cigana que eu faço De qualquer hora ele passa, eu chuto o pau da narra Cai desde o coração de lado Vamos ao refrão direto com a galera Meu coração é cigana, mas é Ander, nunca vai ter, bate um toco bacalão Vira burro empacado, que louco Meu coração é cigana, mas é cigana que eu faço De qualquer hora ele passa, eu chuto o pau da narra Cai desde o coração de lado Apaixonado por você E dessa vez o trem chegou Eu fui seguindo a sua treina E caindo uma armadilha, tô preso pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar me abraça Deita um gole de cachaça Me engrear meu coração Quando me beijar me abraça Deita um gole de cachaça Me engrear meu coração Ai, 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 o amor apareceu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor desta menina Soltei também Ai, 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 o amor apareceu Ai, 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 ai Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Vai cantar mais bonito com a pinga na garganta Vai mais cantar mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Não entendo a natureza, quanto molha, quanto seca Safo tá comendo inseto, nem aí pra terereca Pois ali a natureza, nem tá aqui toda amada Jacarela anda na água, mas no seio também anda Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Vai mais cantar mais bonito com a pinga na garganta Vai mais cantar mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta As águas do São Francisco Em cima da ponte Este é o grande motivo Mas isso que eu achei foi bom A casa do meu amor Agora eu quero ver, lá em cima Fiquei Ao lado da moreninha Das águas baixas Valendo! As águas do São Francisco As águas do São Francisco Tavam por cima da ponte Este é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Da casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Ao lado da moreninha Esperando As águas baixarem Quero você Enquanto as águas baixarem Enquanto as águas baixarem O Brasil Muitos beijos e abraços E eu perdi o nosso aberto E eu perdi nosso aberto E eu perdi nosso aberto Regatando As águas podem agitando Meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam Muito beijo e abraço E eu, Pedro, e nós, São Pedro E agora? As águas vão te aumentando Meu amor, fica contente Eu, Pedro, e nós, São Pedro Show de bolas um pouquinho, hein? Música Vamos valendo, vamos valendo, vai Cristiano! Música Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tentei ficar distante, mas isso não foi bastante, me lembrava todo instante, vida de canção. Música Aventura na aventura, madrugada, noite escura, meu desejo já procura, vou sentar em chão. Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, você sabe, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você, você sabe, deu vontade de te ver. Já faz tanto tempo. Você sabe, você sabe, deu vontade de te ver. Tem alguma coisa aí pra você, você sabe, deu vontade de te ver. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, se eu estou apaixonado, desesperado, vou ficar maluco. Eu só penso nela. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe! Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando de lá pra falar Você de novo tem alguma coisa aí Não se preocupe Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara De boi, eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara De boi, eu tô pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Ela foi lá pra cidade, eu fiquei No interior da fazenda, tem meu bem A solidão me ataca Mas a noite me abençoei Cara de vaca, eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu fiquei abandonado aqui na fazenda Esperando agoniado, cara não se arrependa Eu tô com uma jogueira, tô ficando apavorado Eu tô naquela babadeira de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver, cara de boi Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma mala história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora E aí E aí E aí E aí Eu já puxei O meu coração tá pisado Como a flor que morre já cai Pisado pelo desprezo Que o amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Morenia linda do meu bem-querê Existe a saudade longe de você Morenia linda do meu bem-querê Existe a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar Mas vai chamar-se no peito A cidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra ti Mais você Morenia linda A linda do meu bem-querê Existe a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho por padecer A saudade da floresta Eu saudade de você Morenia linda do meu bem-querê Existe a saudade longe de você Morenia linda do meu bem-querê Existe a saudade longe de você Macaco velho Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não colhe em gás e seco não é Cranhar a buca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois do beijo na boca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não colhe em gás e seco não é Cranhar a buca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois do beijo na boca É bom demais Vai ficar melhor Salão colorido não põe a mão na cumbuca E a moçada com balanço agitado Coração apaixonado Hoje não vai ficar só Eu bebo uma, devo uma, devo três Eu espero, vem, trago nada Eu espero, vem, trago nada Mas vocês! Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não põe a mão na cumbuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Vou de cá batendo pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É o que ninguém quer ou não vai não Vou de cá batendo pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É o que ninguém quer ou não vai não Volta cerveja na mesa Que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar Não tenho pra ir embora Hoje hoje uma menina Ela tá que tá legal Toda mulher fica louca Quando pega no meu Passa logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar tosas Hoje eu quero enxugar Vou de cá batendo pé Vai de lá batendo a mão Tá dançando É o que ninguém quer ou não vai não Vou de cá batendo pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É o que ninguém quer ou não vai não Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone a via Ela chorou Ela chorou Ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone a via E por telefone ela pediu perdão Eu a perdoei Mas não ela chorou Ela chorou Quando a gente ama E no perdoa Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela me ama Ela se soltou E por telefone Ela se entregou Ela disse que vem E eu vou esperar Pelo telefone Não dá pra te amar Ela chorou de amor De quem que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou Ela chorou de amor Vou falar pra vocês que deu uma saudade da minha terra De quem me adianta? Ela chorou de amor Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugadas quando a passará Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arrei um burrão Arrei um burrão Portando estragão Saiu a galopar E vou escutando O gado ferrando Sábia cantando No jeito que a gente vai Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei Aqui o sistema é bruto, hein? Aô! De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Pra ter a querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iamufiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci E lá quero morrer Vem na palma comigo, vem Vem, tchau, tchau Não! Viajando pra pato O grosso aparece Dado, tá voado Lá conheci uma morena E me deixou amarrado Descei a linda pequena Por Deus, confesso Desconsolado Mudei o jeito De ser Como é que é? Perdendo o braço Ah, ó, meu Deus do céu! Se alguém fala e mata o gosto Eu sinto o peito despedaçado O pronto rola depressa O meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Amar, esse lado tá voado Deixei a minha querida Deixei minha... Que é isso? Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Ai, eu bebo, ai, eu bebo Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre o Roxo e ela sai ivou doido Toda vez que a genteachte Ai, eu bebo Pra caralho Ai, eu bebo Aí, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho De repente ela volta, toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu vou dar ela pra dentro, e pra fora a gente vai E depois de tanto logo, aí eu vivo Aí eu vivo, aí eu vivo Caralho Aí eu vivo Bebo pra caralho Depois que eu mato é mal na casa Que era um tanto indiferente Uma coisa mais novinha Dessa tia nem mais quente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu vivo Vai você Aí eu vivo Aí eu vivo Aí eu vivo Bebo pra caralho Aí eu vivo pra caralho E aí eu vivo E aí eu vivo E aí eu vivo E aí eu vivo E aí eu vivo